A minha experiência, cujo fichário é nada tratável. Quando eu estava na sexta série, há quase sétimo ano, eu tive fichário, não tive caderno, e cada parte do fichário é uma matéria diferente. Eu coloquei até notícias materiais. E antes do meio do ano, o fichário, Santa Fá, folha pacosada, folha separada, folha rascada, era um pesadelo. Eu falei para mim mesmo que aquele era o último ano que o fichário, e foi. Porque o resto do ensino fundamental, eu sei caderno, e o ensino médio, eu sei também caderno. E agora esse ano eu fiz curso de administração, e também eu sei caderno. Não fui jamais fichário. Porque aquilo não deu certo comigo. Eu conheço várias pessoas por aí que não copiam com o fichário. pra cunça do fichário. Já caderno é diferente. Eu dormindo bem. Eu não rasgulho numa folha do caderno. Eu dormindo bem. Porque, para piorar, quando começava uma aula de outra matéria, ficava difícil de eu achar a parte daquela matéria no fichário. No meio de tanta bagunça, por exemplo. Acabou a aula de geografia para começar a aula de história. É um maior sufoco para eu achar a parte de história. Teve um dia aqui, que a professora disse, foi na minha casa e ela fala, eu fiz, eu estou, eu estava, eu fiz, para ver se eu fiz a lição de casa, aí, eu me perdi, a memória que era feio. Aí sabe o que eu fiz? Eu fiz as licenças do professor. Espera eu encontrar parte da sua matéria. Porque é muito difícil. É um pesadelo. E se você quiser comprar um fichário e está assistindo esse vídeo, pensa duas vezes antes de comprar. Porque você pode se arrepender. O pior, pode perder a lição de graça e se tem perdido, pode até ser rebufado. Então, pensa bem. Pensa direto. Porque você pode se arrepender. O pior, se a sua prova perdeu, ou seu boletim perdeu no meio da bagunça, você pode se arrepender pro resto da vida. Estou falando isso? Espereza é a prova. Isso não quer dizer que eu perdi o boletim, eu quase perdi. Foi o maior sufoco. Eu até chorei, eu não falei que eu não perdi nisso de caça porque eu perdi, mas depois no dia seguinte eu falei para o professor que eu perdi, a maior cara da fala que eu perdi. Depois lógico que eu mostrei o fechado acusado para ele e aí ele entendeu. Lógico que ele falou para eu me organizar mais que ele vai dar mais uma chance e se eu perder essa chance vou ganhar punição. Essas coisas que todos os professores falham. Eu trouxe aqui esse vlog porque eu percebi que vocês estão gostando que eu conto as minhas aventuras ao longo da vida. Por exemplo, as minhas aventuras nas São Paulo. Que eu fiz um vídeo falando sobre elas nas São Paulo. Na última vez que eu fui, fez muito sucesso. Que eu resolvi trazer de novo essa aventura. E se esse vídeo eu tive muitos likes. Vou trazer de novo, de novo. Porque a intenção é essa. Porque a intenção é essa. Trazer só coisas que faz muita audiência para o canal. Por exemplo. Eu percebi que eu respondendo dois trechos. Não estava fazendo sucesso. Sabe o que eu fiz? Eu extinguiu aquele quadro. Respondendo dois trechos. Espíritos. Agora, se você tiver saudade de ver aquele quadro. É... É só entrar na playlist do canal que está na playlist de vlog. É só entrar lá. Porque eu não vou fazer mais resposta dos espíritos. Vai entrar outro quadro no lugar. Outro quadro mais legal. Pode ter certeza que vai ser mais legal. Porque a intenção é essa. Se inovando cada vez mais. Trazendo mais conteúdos de qualidades. Mais diversão. Mais diversão. Mais diversão. Voltado no oficial. Eu recomendo. Você compra um caderno de três matérias. Porque é mais organizado. Você vai se perder menos. Corre o risco de você tirar uma nota alta. Porque você não vai perder nada. Você não vai perder nenhum documento importante. Da escola. Se fosse ganhar a diferença. Você não vai perder a diferença. Tem essas coisas. Até o próximo vídeo. E pronto. Compra cartelho. Não compra fichado. E falou. Tchau. 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 Wildcats in the house, everybody say it now Wildcats everywhere, wave your hands up in the air That's the way we do it, let's get to it, time to show no world Hey, whoa, hey, whoa, alright, here we go We're all in this together, once we know that we are We're all stars and we see that We're all in this together, and it shows When we stand hand in hand, make our dreams come We're all in this together, when we reach We can fly, go inside, we can make it We're all in this together, once we see There's a chance that we have, and we take it Wildcats everywhere, wave your hands up in the air That's the way we do it, let's get to it, time to show no world Yeah, 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 yeah Tchau.